Uma nota técnica da Fiocruz, divulgada nesta terça-feira, indica pela primeira vez neste ano tendência de melhora na ocupação de UTIs para a Covid-19. Os dados relativos às taxas de ocupação são referentes a 14 de fevereiro. Dos nove estados que se encontravam na zona crítica com taxas iguais ou superiores a 80% de lotação de leitos de UTI Covid na semana anterior, somente quatro permaneceram nessa condição. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Outros cinco passaram para a zona de alerta intermediário, Tocantins, Piauí, Espírito Santo, Mato Grosso e Goiás. Já o Amapá e o Ceará saíram da zona de alerta intermediário. Entre as capitais com taxas divulgadas, sete estão na zona de alerta crítico, Rio Branco, Natal, João Pessoa, Rio de Janeiro, Campo Grande, Goiânia e Brasília. Os pesquisadores da Fiocruz observam que, embora algumas taxas de ocupação de leitos ainda estejam muito elevadas, o enfraquecimento da grande onda de casos provocada pela Ômicron começa a apresentar reflexo na queda dessa lotação. A nota técnica destaca ainda que os avanços na campanha de vacinação foram fundamentais para impedir números maiores e percentuais de casos críticos e graves, internações e óbitos. Mas alerta que os riscos de reversão do quadro permanecem e que, por isso, é central que se avance ainda mais na campanha de vacinação para adultos e crianças, além de continuar com as medidas de proteção contra o vírus. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.